Oi minha amiguinha, tá amiga linda? Tudo bem amor? Vamos hoje de lançamento, cara, acabei de tomar um banho Tá embolado meu cabelo aqui Acabei de tomar um banho minha amiga e hoje nós vamos testar o lançamento, cara, de quem? Da abelha rainha maravilhosa, por quem? Pela Neia distribuidora mais maravilhosa ainda, né meu amor? Porque a Neia Vamos testar finalmente as linhas de arroz, cara Tava muito ansiosa nessa linha, desde quando apareceu no catálogo novo, fiquei louca a louca Querendo essa linha e a Neia linda maravilhosa nos enviou pra testar Deixa o like do amor se vocês gostam desses vídeos de lançamentos da abelha rainha Se inscreve no canal, temos uma playlist aqui só de vídeos da dona abelha rainha Você tá conhecendo, tá revendendo, se eu não conhecia ainda, preciso conhecer Se inscreve, meu amorzinho, se inscreve, tem uma playlist aqui cheia de vídeos da abelha rainha, tá? Vamos começar então essa rotina aqui Sentei aqui no nosso cantinho, peguei o catálogo que tava lendo pra gente, né? Aquele catálogo maravilhoso, ó, aquela tapa Que é a campanha em julho, agosto e setembro E vamos procurar aqui os nossos cuidados de hoje Eu tô muito ansiosa deles, gente, muito ansiosa Ó, descubra o verdadeiro poder da água do arroz Bom, começa que a água do arroz é muito famoso pelas asiáticas Elas tem aquela pele maravilhosa, iluminada, radiante Porque tem muitos produtos lá com a descomposição da água do arroz, né? Então, quando vi água de arroz Pra pensar logo nelas, né? Falei, eu vou ter uma pele das jatas, vou ter E é um lançamento, uma linha completamente vegana Pois é natural se cuidar bem Sim, é verdade A linha Ida Derme foi desenvolvida pensando no bem-estar diário de quem tem uma rotina agitada Mas não abre mão dos cuidados com a pele Nós também É um produto com texturas leves, de rápida absorção e fórmula potente Com ativos restauradores para uma pele protegida e hidratada Sua fórmula possui inovadora tecnologia à base de águas de arroz e hidra 360 Que retém a água da pele Além de ser enriquecida com chá de ginkgo biloba Que são ativos naturais que protegem a pele contra os radicais livres E a linha é completamente vegana, cara Quantos dizeres ótimos, né? Aí tem aqui, água de arroz e hidra 360 Ela ajuda a recuperar a umidade natural da pele Que deve ser acima de 50% E evita a descamação Atua de forma equilibrada sem deixar a pele seca ou oleosa Promove radiância Restaura a luminosidade ao promover oxigenação e respiração da pele Evitando a opacidade Chá verde mais ginkgo biloba Uma poderosa combinação que combate os danos dos radicais livres Sol, vento, poeira Aquela coisa toda que faz tudo bom para a nossa pele Poluição, enfim Reduz o efeito do estresse na pele Minha amiga, dona de casa, isso é pra gente Sua fórmula ajuda a relaxar as células Deixando a pele mais lisa O uso contínuo Aquilo que eu falo pra vocês Tem que usar sempre Promove o alívio das linhas de expressão Causadas pelos estresses diários Gente, ó Vou te falar uma coisa Eu tenho uma irmã A minha irmã mais velha Ela sempre foi muito nervosa Sempre foi muito assim, sabe? Agitada Estressada Porque assim A gente teve uma infância difícil Então acho que ela cresceu meio traumatizada Entendeu? O que acontece, gente? Ela tem muita linha de expressão na testa Se ela faz isso Sobe um monte de risquinha Eu ainda não tenho tanto, né? Ela faz aquelas linhas enormes Assim, que agora ela tá cuidando da pele dela Tô amando esse cuidado que ela tá tendo Então assim Estresse Irritação Tá nervoso sempre Cara feia sempre Isso daqui, ó Enruga a cara, gente A gente tem que sorrir A gente tem que sorrir Pra o quê? Pra esticar o rosto, tá? Para de cara feia Para de cara empurrada Cara enrugada Maracujá Não Isso acaba com a sua pele Isso acaba com a sua pele Mas tem dia que não dá Sim, amiga Tem dia que não dá Eu concordo com você Tô honesto também Mas vamos evitar De ficar o tempo todo assim, ó Vamos evitar Vamos parar com isso Isso deixa a linha de expressão A pele marcada, tá? Enfim O que que a nossa Neia Maravilhosa Mandou pra gente? Esse vídeo vai ser duas partes, tá? Eu vou fazer agora nesse dia Tamo aqui num dia maravilhoso Assolarado E também vou ter a parte da noite Porque nós temos O sabonete, ó Lindo, maravilhoso É um creme de limpeza Que eu já usei Vou falar dele pra vocês, tá? Aí ela mandou também Aquagel hidratante, ó Ela mandou do gel Porque é mais pra pele oleosa E mandou aquele cero noturno Cero de radiância, ó Que é o cero noturno, tá bom? Depois eu vou estar relendo A função de cada um Vamos falar um pouquinho Desse sabonete, amiga Desse sabonete Que inclusive eu usei Com essa escovinha aqui Eu amo E não fazendo jabá Mas já fazendo Tem na minha lojinha, tá? É uma escovinha assim, ó Facial Que ela É ótima pra lavar a pele Tá vendo, ó Ela lava muito bem a pele Você coloca aqui assim, ó Coloca o sabonete E vai massageando, tá? Tem lá na minha lojinha Vou deixar o link aqui embaixo Mas tem poucas unidades Aqui atrás, ó Fórmula leve e suave Que faz uma limpeza profunda Sem agredir a pele E traz os benefícios hidratantes Da água de arroz Gente Esse sabonete Realmente É muito leve Extremamente cheiroso Extremamente cheiroso Faz uma espuminha Muito boa no rosto Gente, eu tô apaixonada nele E ele tem uma textura Realmente cremosa Sim Vou colocar um pouquinho aqui Na palma da mão Ó Ele tem uma textura Cremosinha Parece um creme mesmo Igual eu falo, né? Creme de limpeza Sabonete Ele é muito suave, ó Aquela cor de clarinha Pra lembrar já o arroz, né? Porque eles não são nada bobo Mas ele não é perolado Não, tá? Não é perolado Não, é um sabonete real Muito leve Muito cheiroso Lavou muito bem o meu rosto Sabe quando você sente Que o rosto tá limpo? Que o rosto tá limpo e hidratado Ao mesmo tempo Porque ele não só limpa Você sente a pele Mascida e hidratada também Então, ó Aprovadíssimo Esse sabonete aqui Gente, tô apaixonada nele Apaixonada E entra aquela parte Que eu li pra vocês Água de arroz E da 360 Que é do sabonete, né? Que ele ajuda a recuperar A umidade natural da pele Que deve ser acima de 50% E evita a descamação Então o sabonete Ele evita também a descamação Atua de forma equilibrada Sem deixar a pele seca Ou oleosa Não deixa, gente Não deixa a pele ficar muito macia Fica muito aveludada Sabe? Assim, aquele macio gostoso Maravilhoso o sabonete E o valor dele Tá por R$11,99 Tá? De R$19,99 Tá por R$11,99 Com 60ml Que eu achei o tamanho Muito do maravilhoso Tá? Ainda mais pra eu Que tô sempre testando produtos Esse tamanho tá ótimo pra mim Limpeza suave e eficiente Ideal para todos os tipos de pele Com extratos naturais Livre de parabéns e corantes Estrutura o pH natural do rosto Hidrata sem deixar a pele oleosa Limpa suavemente Sem agredir a pele Gente, eu tô apaixonada mesmo Aí tem uma diquinha aqui, ó Lave o rosto todos os dias Durante o banho Isso garante uma pele Sempre limpa e radiante Rotina, né, amiga? Rotina que eu fico no pé de vocês aqui Vamos de rotina todos os dias Como ele não tem tônico, né? Ainda, nossa, seria ótimo Um tônico dessa linha, hein? Um tônico que clareia a pele Deixa a pele radiante A pele iluminada A pele rainha Criamos kit completo, amiga Vamos testar agora Nosso creme facial dia Esse aqui que eu vou usar Durante o dia, tá? Que é o aqua gel hidratante, ó Eu vou abrir aqui com vocês Tô ansiosa A embalagem é muito bonitinha, né, gente? Isso aí é uma embalagem simples, minimalista Mas muito bonita Ele tem 30 gramas Vamos achar ele aqui As promessas desse creme aqui Controla a oleosidade Por isso que eu peguei ele, tá? Evita a perda da água da pele Forma uma película protetora Fortalece as camadas da pele Restaurando de dentro para fora, tá? Esse daqui é o aqua gel hidratante De R$24,99 Está por R$14,99 Com 30 gramas aí Que eu também gostei do tamanhinho Gostei da quantidade Ótimo Vamos testar, né, amiga? Vou pegar aqui da tampa Ai, tem uma tampinha, ó Que protege Tudo usa base de gel Pra pele oleosa É maravilhoso Olha só Ele é em gel Eu amei isso Ai, que cheiroso Gente, muito cheiroso É o mesmo cheiro de sabonete Nossa, que delícia Hum, cheiro bom Ó, vou pegar da tampa Vou colocando no rosto assim Que delícia Ai, que refrescante, né? Quem já está usando esse daqui em gel? Muito refrescante, gente Olha, ele rende bastante, ó Rende muito Vixe, vai acabar Você vai durar a eternidade Olhando Nossa, gente É muito refrescante Ai, que delícia Sabe aquele geladinho gostoso No rosto Que delícia Hum, amei Olha, ele absorve rápido Já absorveu aqui Deixa eu passar aqui na pesta Nossa, que delícia, gente Hum Muito top esse Ai, que gostoso Ele absorve muito rápido Ele parece até Aquelas texturas de serum Parece Ele absorve muito rápido Deixa a pele geladinha assim, sabe? Ai, que gostoso, né? Sua louca Tô amando essa linha Que cheiro E o cheiro disso, gente? Ai, queria que você sentia o cheiro daí Muito gostoso Muito delícia Ó Não deixa a pele grudenta Deixa a pele bem macia Bem gostosinha mesmo Meia geladinha Adorei É aquilo, né? Pra gente ver o resultado real Da linha completa É seguir a rotina, tá? Eu falo sempre pra vocês aqui O que eu trago aqui de pele, gente? É de primeira impressão Tá? Porque Resultado A gente só vai ver daqui um mês Que a gente for seguindo Todos os dias Usando certinho Então não vai ver hoje Não é hoje que a gente vê resultado A gente vê textura Vê cheiro Vê tudo Menos o resultado 100% Porque isso é gradativo, né? Até acabar tudo Dá pra gente ter a certeza Se ele realmente é bom ou não Por isso que você tem que me seguir no Instagram Porque é lá que eu dou feedback de tudo Agora, amiga Faltou o último Que nós vamos ver mais tarde, tá? Vou botar aqui à noite Pra gente testar aí o cero radiante Vamos ler um pouquinho sobre ele Fórmula com água de arroz Com toque leve hidratante Ajuda a devolver o brilho E a radiança da pele, tá? Caderme, cero de tratamento Radiância da pele noturno Então é importante usar ele à noite aí Com certeza ele deve conter algum ácido Alguma coisinha mais forte Que tá falando aqui pra gente usar à noite Vou abrir Essa embalagem é muito linda, né? Olha que lindo, gente É muito linda essa embalagem É azul, a cor que eu mais gosto De radiança Ida 360 Água de arroz Uso noturno Vegano Ó, muito bom Um cero de radiança Deve deixar a pele radiante Uma pele iluminada Uma pele bem cuidada, tá? Mas nós vamos voltar com ele mais tarde Eu não vou nem mexer Vou deixar aqui em cima, ó Nas minhas coisas Porque antes de dormir Eu vou usar de novo o sabonete E vou usar o cero noturno, tá? Vou usar eles mais tarde antes de dormir Daqui a pouco voltamos Então, minha amiga Te espero, tá? Beijo Até mais Boa noite, amiga Agora são 11 horas da noite Estou vendo que a imagem está mais escura Porque é a noite real Inclusive, gente, é só ressaltar uma coisa aqui Tudo que eu gravo com vocês Em relação ao cabelo A rotina de pele Gente, é realidade mesmo É coisa que eu estou fazendo naquele momento real Tá? Eu não tenho por que mentir pra vocês Enganar vocês sobre isso de forma alguma Gente, eu vou estar enganando a mim mesmo, né? Primeiramente Tudo que eu faço aqui É real, realidade total Acabei de tomar banho Eu estou de pijama E vou terminar com vocês A rotina de hoje Usando aquela linha maravilhosa De água de arroz, né? Dando continuidade no nosso tratamento, tá? Acabei de lavar meu rosto de novo Ó, saí do banho, né? Lavei o meu rosto Não passei nada nele Nem esfoliação eu fiz hoje Porque eu fiz ontem Esfoliação Então, minha próxima esfoliação Seria sábado, tá? Então, hoje não fiz esfoliação Só lavei mesmo Com esse sabonete maravilhoso Olha, tá até molhado Acabei de usar mesmo Tá molhado Vamos ver pra vocês Maravilhoso sabonete E agora vamos usar O cero noturno, tá? Vamos usar esse cero Vamos testar Vamos ver como é que é Vamos pro nosso cantinho Pronto, amiga Sentei aqui Já olhamos um pouquinho Sobre ele, né? Eu tenho certeza Que por ele ser noturno Deve ter aqui na composição Algum ácido, tá? Se ele ressalta Que é pra usar à noite Que é um produto noturno Deve ter, sim Uma composição mais forte Que esse daqui Que a gente usou Hoje de manhã Bom, vou abrir aqui Com vocês Pra gente testar Como eu disse Eu queria muito Um tônico da linha Como ainda não tem Porque eu creio No nome de Jesus Cabela Rainha Vai lançar um tônico dele Como ainda não tem Eu não quis usar um tônico De outra marca Porque eu não quero interferir Nada, entendeu? Tanto que eu não fiz esfoliação Não fiz nada Não quero interferir Só vou usar ele mesmo Depois de lavar o rosto, tá? Vocês sabem Quem me segue no Instagram Principalmente Sabe da minha rotina noturna, gente? Eu uso aí uns 10 produtos Junto Então hoje Em especial Que eu tô testando esse produto Eu vou usar somente ele, tá? O de manhã Durante o dia Não me deu nenhuma reação Foi tudo maravilhoso A hora que eu gravei com vocês Era 9 horas da manhã E agora já são 11 da noite E não me deu reação nenhuma Minha pele ficou maravilhosa o dia todo Com sabonete Com creme E agora vamos testar esse daqui Vou colocar um dentinho aqui, ó Ele é um creminho mesmo Deixa eu colocar no meu dedo Pra vocês verem É um creminho normal, ó Branquinho Não tem nenhuma textura Não é gelatinoso Igual o que a gente usou de manhã O cheiro O cheiro é mais diferente O cheiro é diferente do Não é um cheiro igual Não é um cheiro igual do sabonete Nem do creme que a gente usou mais cedo É um pouquinho diferente Eu acho que é por conta Da composição mais forte, né O cheiro muda mesmo É, tem um cheirinho Não é um cheiro ruim, tá? Não é um cheiro ruim, não É um creme que a gente tá ardendo Tem 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 ácido Porque eu coloquei aqui, ó Deixei um pouquinho Tá ardendo Sabe aquela ardidinha Aquele geladinho Tem ácido mesmo, gente Eu adoro o creme que tem ácidos Ó E o cheiro dele É muito diferente Não é um cheiro ruim, não Mas é diferente do sabonete E diferente do creme dia Gente, que delícia Olha, tá dando uma ardidinha O ácido faz isso A pele tá muito limpa Ele recebeu O ácido absorveu Aí ele dá uma queimadinha Uma queimadinha ongeladinha Assim, sabe? Ó Absorveu muito rápido Na pele Ai, que delícia, gente É Ele dá uma queimadinha assim Nada, né? Não é nem um fogaréu No meio da cara, não, gente É só uma ardidinha Bem típica de creme Que tem ácido, sabe? Mas eu gosto Gostei Já absorveu Já secou tudo Só vou pegar mais um pouquinho, ó Pra colocar no pescoço Porque eu gosto de passar creme No pescoço também Eu gosto, não É necessário, né? Passar o creme aqui também, ó Nossa, gente Ele absorve muito rápido Que delícia Tá sequinha a minha pele Não fica pegajoso, sabe? Na pele Não fica Fica bem sequinha a pele Ai, gente Eu amei De verdade Eu amei essa ardênciazinha Que ele dá Porque é aí que a gente sabe Que tem ácido Coisas boas pra nossa pele Por isso o modo noturno, né, gente? O modo noturno aí Por conta disso Pra usar à noite Porque é um creme mais potente É um creme mais forte Ai, eu amei Mas vamos ver o resultado real Usando, né? Como eu falei no começo do vídeo Tudo A gente só vai ver o resultado Daí é gradativa Aquela coisa de rotina De usar todos os dias E tudo mais Mas o kit completo Tipo, é o sabonete O nosso kit Está tudo molhado Está mais que aprovado, gente Que coisa ótima Esse kit Nesa Louca, amiga Amei tudo Tudo maravilhoso Vou seguir usando ele Tá? Por pelo menos aí Uns 15, 20 dias Pra ver aí Se deu alguma diferença Na pele Mas eu indico demais, gente Realmente é pra todos Os tipos de pele Porque ele é muito maravilhoso Não é um creme peguento Também não é aquele creme Que deixa a pele ressecada Não é Adorei Muito maravilhoso Eu vou seguir agora aqui Rapidinho com vocês Passando aqui um Um gel de pepino Que se não foi o vídeo Ele vai Também da Abelha Rainha Ó É aquele da Pepinil Rotina facial aí Noite simples Bem simples Do que eu tô acostumada a fazer Aqui eu só lavei a tela E coloquei um cero E um creminho Era dos olhos Só fiz isso Tá? Quem me segue Sabe que eu uso Muito mais produtos Que isso Todos os dias É uma rotina mesmo De tônico De serums De tudo Mas hoje É uma rotina Bem simplesinha E você pode começar assim Um sabonete Um creme dia Um creme noite Um creme para dos olhos Tá? E um tônico Gente Eu acho que o tônico Também é importante Porque o tônico Ele devolve o pH Né? Pra pele Então Eu acho que é legal Aí um tônico Amei essa minha rotina Simples Amei a nossa estrela da noite Que é essa linha Água de arroz Muito maravilhosa Ressaltando aí Que esses produtos Que me enviou Foi a Né Distribuidora Maravilhosa Linda Obrigada meu amor Ressaltando também Que ela atende A região de Gorônia Sou amiga Paulista Os links dela São tudo aqui embaixo Tá? Tanto no Instagram Os contatos dela Também tá aqui embaixo Tá bom meu amor? Não esquece de deixar O nosso like do amor Super lindo Super maravilhoso Cara Se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque quando tiver vídeo De rotinas Eu vou estar voltando Com esses mesmos produtos Então vocês tem que Se inscrever aqui Porque vir e meia Hora e meia Seremos de volta Com os mesmos produtinhos Aqui no canal Tá bom? Um beijo No coração maravilhoso Coração lindo E a gente se encontra No próximo vídeo Minha amiga Te espero muito Eu sei que você vai vir Eu sei que você Minha amiga fiel Minha seguidora fiel Um beijo E até lá